Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarco Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A juíza Jéssica de Paula Costa Marcelino da Quarta Vara Civil do Fórum Regional II, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, condenou a empresa TCB Transporte Coletivo Brasil e a Investe Seguradora a pagarem uma indenização de R$ 90,2 mil, mais pensão vitalícia de 70% de um salário mínimo por mês a um passageiro idoso que se feriu gravemente em um acidente envolvendo um ônibus da transportadora e um caminhão. A seguradora é do caminhão. A decisão é de segunda-feira, dia 17 de julho, sendo publicada no dia 21 de julho, nesta última sexta-feira. O acidente ocorreu no dia 3 de abril de 2019, com um ônibus que fazia o trecho entre Cacoal, no Mato Grosso, e Cuiabá, capital. O passageiro é de São Paulo. Cabe recurso. Do valor da indenização, R$ 80 mil são correspondentes a danos morais e estéticos e R$ 10.221,20 por danos morais. Os valores serão divididos entre a seguradora e a companhia de ônibus. O passageiro, segundo o processo, ficou com invalidez parcial tendo de ser submetido a procedimento cirúrgico e necessitando, posteriormente, de diversas consultas e procedimentos médicos. O usuário apontou ter ficado com diversas sequelas. Na decisão, com base em perícias e laudos médicos, a juíza destacou que foram comprovadas as lesões com gravidade e, posterior, invalidez, afetando principalmente as pernas do passageiro e reduzindo significativamente a capacidade de trabalho dele. Portanto, cotejando-se a invalidez, o fato de ser o autor pessoa de idade avançada, a maneira inesperada como se deram os fatos e a capacidade econômica dos litigantes. A indenização por dano moral e estético fica arbitrada em R$ 80 mil, atualizados desde a publicação da sentença pela tabela prática do TJSP, indicando juros demora de 1% ao mês a contar da mesma data, devendo de tal valor ser abatida eventual quantia recebida a título de seguro DPVAT, no termo da Súmula nº 246 do STJ. No que atine ao pedido de indenização de pensão alimentícia causada pelo déficit de capacidade laboral, cumpre rememorar o teor do artigo 950 do Código Civil, o qual fixa que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da canvalença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Cabe apontar também que, ainda que a incapacidade seja apenas para membros inferiores o desempenho de eventual futuro labor com maiores dificuldades por si só, já justificariam o pagamento da pensão pretendida. Em determinado momento da viagem, um ônibus bateu na traseira do caminhão que estava parado. A empresa de ônibus alegou que o caminhão estava sem sinalização em que o motorista do coletivo tomou todos os cuidados para evitar a batida. Além disso, a Transbrasil relatou no processo que, de pronto, acionou o corpo de bombeiros, PRF e SAMU. Entretanto, a magistrada entendeu que uma empresa de transportes deve ser responsabilizada pelo que ocorre com os passageiros, independente de culpa, uma vez que houve uma relação contratual. A prestação de serviços de transporte de pessoas configura a relação de consumo regulada de forma subsidiária pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o artigo 732 do CC. Daí porque as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras do Serviço Público de Transporte de Passageiros, respondem objetivamente pelos danos causados ao teor do artigo 734 do CC e artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente pode ser elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Assim, inadimplemento contratual por meio do descumprimento da cláusula do incolumidade é fato gerador da responsabilidade sendo dispensada qualquer prova de culpa por parte da transportadora. Distarte de qualquer ângulo que se analise a lide. Não há necessidade de comprovação de culpa. A responsabilidade só estaria excluída nos casos do artigo 14, inciso 3 do CDC, sendo que, para o contrato de transporte, nem mesmo a culpa exclusiva de terceiro é capaz de incentar os transportadores de responsabilidade civil nos termos do artigo 735 do Código Civil, acima redigido, bem como a súmula 187 do STF. Dessa forma, está configurada a responsabilidade da transportadora. A magistrada também destacou que, pela circunstância do acidente, a seguradora responsável pela apólice do caminhão também deve ser responsabilizada. Já a Corré, o contrato das folhas 479 e 480, demonstra o apólice de seguro sobre o veículo em Mercedes-Benz. Placas envolvidas no acidente chassi, ficando evidenciada a responsabilidade solidária desta quanto aos danos cobertos no limite do apólice. Inicialmente, o passageiro pediu indenização de R$ 10.000,221,20 a título de danos morais, R$ 220.000 a título de danos morais e R$ 200.000 a título de danos estéticos. Pensão alimentícia, mensal não inferior ao salário mínimo regional, assim como a constituição de capital de tal montante e, por fim, a indenização de R$ 110.000,00, em razão de despesas médicas e psicólogas. A juíza, entretanto, seguindo o entendimento de que as indenizações têm o caráter educativo e reparador não podendo ser fonte de enriquecimento, etipulou os valores de R$ 80.000,00 para danos morais, R$ 10,2.000,00 para danos materiais e 70% do salário mínimo até o fim da vida do passageiro. Para o período retroativo, entre a data do acidente e a decisão, para o pagamento do salário mínimo deve ser feito um depósito à vista. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial com o fim de condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais e estéticos, devendo a quantia ser atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do dano devendo incidir juros de mora de 1% a contar da mesma data, ao pagamento de R$ 10.221,20,00 a título de danos morais com incidência de correção monetária da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do desembolso com juros de mora de 1% a contar da mesma data, nos termos da súmula número 54 do STJ. O pagamento de pensão mensal vitalícia no montante correspondente a 70% do salário mínimo devido a desta data do acidente. As parcelas vencidas da pensão devem ser pagas imediatamente de uma vez só com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, enquanto que as demais parcelas serão pagas através da inclusão do autor da folha de pagamento do transporte requerida, com a necessidade de comprovação devida deste a cada ano. Por fim, com o signo, a responsabilidade da seguradora Corré fica limitada até os limites do apólice das folhas 479 e 480. Em uma recente decisão publicada no Diário Oficial do Município desta última sexta-feira, dia 21 de julho, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciou a realocação de R$ 329,9 milhões do orçamento que estava previsto para a construção dos terminais de ônibus neste ano. Esta quantia será destinada à Operação Tapa Buraco, um programa de recapiamento do asfalto de ruas e avenidas que se tornou uma vitrine da gestão municipal. De acordo com o documento oficial, a Operação Tapa Buraco receberá um montante adicional de quase R$ 430 milhões, enquanto os projetos de construção dos terminais de ônibus sofrerão um significativo corte em seu financiamento. Além disso, outros R$ 98 milhões serão retirados do orçamento previsto para reformas na infraestrutura urbana do centro da cidade como parte do projeto de intervenção urbana do setor central, o P.U. Central. Essa não é a primeira vez que a gestão de Ricardo Nunes toma medidas que impactam o transporte público da cidade. Em abril, a prefeitura já havia desistido de inaugurar quatro terminais de ônibus que seriam construídos na Zona Leste, nos bairros São Mateus, Itacoera, Itaim Paulista e Jardim Miriam. O terminal de ônibus do bairro Itaim, por exemplo, estava em planejamento há mais de quatro anos. Além disso, dois corredores do BRT também foram abandonados, assim como a construção de onze piscinões em áreas afetadas pelas enchentes, entre outras mudanças. O Tribunal de Contas do município emitiu um alerta para que a prefeitura justificasse as alterações realizadas, visto que, em junho do ano passado, o programa de recapeamento da gestão Nunes já previa investir um bilhão de reais para recuperar vinte milhões de reais de metros quadrados de asfalto na cidade. A decisão da gestão de concentrar esforços na ampliação das fontes de recursos para a operação tapa-buraco tem gerado críticas e polêmicas. Há cerca de quatro meses, a gestão Nunes propôs utilizar recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurbe, para financiar a reforma de ruas-avenidas. Esse fundo é destinado a investimentos e em habilitações de interesse social, regularização fundiária, obras de mobilidade urbana, preservação ambiental e prevenção de enchentes. A oposição ao prefeito na Câmara Municipal criticou o uso desse dinheiro para o recapeamento, argumentando que beneficiaria mais o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. O projeto foi suspenso pela justiça, mas, posteriormente, retomado em um trecho da revisão do plano diretor e foi aprovado. A Prefeitura de São Paulo foi procurada para comentar a situação pela equipe da Folha de São Paulo. A mesma afirmou que as movimentações orçamentárias não vão prejudicar as iniciativas para a implantação de terminais de ônibus que serão custeadas com recursos vinculados do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Segundo a gestão, até o momento foram investidos R$ 124,6 milhões na implantação e construção de terminais. Contudo, a realocação significativa de verbas para a Operação Tapa-Buraco levanta questionamentos sobre as prioridades da administração municipal em relação ao transporte público e infraestrutura urbana. Apesar de aviação em Itapemirim ser sócia da ITA Transportes Aéreos, os dois processos de falência serão neste momento tratados de forma separada. Com isso, o arrendamento nas linhas rodoviárias permitido a Suzantur 9 Itapemirim não será onerado pelas dívidas da empresa aérea. Como mostramos aqui no canal no último dia 17 de julho, que no dia 11 a Justiça Paulista atendeu pedido de credores e decretou a falência da ITA, empresária criada por Sidney Piva de Jesus, sob suspeita de desvio de 46 milhões de reais em recursos que eram dos credores do grupo Itapemirim de ônibus rodoviários e empreendimentos imobiliários. Já o grupo Itapemirim teve a falência decretada em 21 de setembro de 2022, juntamente com a autorização do arrendamento pela Suzantur por dois anos. Um dos sócios da XM Pertness, empresa que cuida da recuperação judicial de ambas as empresas rodoviária e aérea, disse ao Valor Econômico que um dos motivos para não haver a junção dos processos é que não se sabe onde está a totalidade dos recursos que teriam sido desviados da rodoviária para a aérea. Assim, não seria o ideal que as operações das linhas rodoviárias custeassem os débitos da aérea neste momento. As duas falências estão em compasso diferente. A ITA precisa definir a relação dos credores e também como seriam pagos. A aviação Itapemirim juntamente com a Caissara já tem arrecadação. Para operar as linhas a Suzantur criou a aviação Nova Itapemirim. Os termos do arrendamento são a Nova Itapemirim pagaria 1,5% a massa falida sobre a arrecadação das vendas de passagens e sobre este valor acrescentaria mais 200 mil reais por mês como ortoga fixa mínima. Outra empresa a aviação Garcia do país que novamente nesta semana apresentou contestação na justiça apresentou à época condições diferentes. Em vez de 1,5% como apresentado pela Suzantur propôs pagar 1,65% sobre as vendas de passagens mas sem nenhuma ortoga mínima ou seja sem os 200 mil reais por mês até então a justiça entendeu que a proposta da Suzantur no ABC Paulista era mais adequada as dívidas não devem ser cobradas da Suzantur Nova Itapemirim que é apenas a rendatária das operações porém o desempenho da companhia interfere na esperança de os credores muitos de vários anos receberam algo as dívidas do grupo Itapemirim são de 109 milhões de reais com os credores diretos chegam a 2,39 bilhões de reais considerados impostos os cálculos sobre a ITA estão sendo refeitos e há uma dúvida legal comprovados os supostos desvios por parte de Sidney Mipiva de 46 milhões de reais dos ônibus para os aviões aviação Itapemirim mesmo sendo sócia seria credora da ITA a Nova Itapemirim Suzantur confirmou em primeira mão na tarde desta quinta-feira dia 20 de julho a retomada de mais 3 ligações rodoviárias interestaduais que eram prestadas pela aviação Itapemirim em Caixara a partir do dia 1º de agosto passam a operar novamente o trecho Cachoeiro de Itapemirim a São Paulo via MUQ no Espírito Santo as partidas de Cachoeiro de Itapemirim às terças às 5h30 da tarde são dos serviços convencional e às sextas-feiras também no mesmo horário do semileito já as partidas de São Paulo às terças-feiras às 2h30 da tarde convencional e às sextas são no serviço semileito o segundo trecho é o Cachoeiro de Itapemirim a São Paulo via Itaperuna no Rio de Janeiro as partidas de Cachoeiro de Itapemirim são as quintas-feiras no serviço convencional e aos domingos no serviço semileito às 5h30 da tarde já as partidas de São Paulo às quinta-feiras no serviço convencional e às domingos no serviço semileito são as 2h30 da tarde já o terceiro trecho será o Afonso Cláudio a São Paulo via Cachoeiro de Itapemirim e Rio de Janeiro as partidas de Afonso Cláudio às terças-feiras no serviço convencional e às quartas-feiras no serviço semileito são as 2h30 da tarde em ponto já as partidas de São Paulo às terças-feiras no serviço convencional e às quartas no serviço semileito são as 6h30 da tarde as datas horários e frequências podem ser mudadas de acordo com as determinações da ANTT a quantidade de ônibus e horários pode ser ampliada de acordo com o aumento da procura as linhas estão sendo reativadas gradativamente com o aumento da frota está prevista a entrada em operação de 86 ônibus ainda neste ano o desembargador Fortes Barbosa da primeira câmara reservada do direito empresarial do TJSP negou o pedido da aviação Garcia para antecipar uma decisão em um recurso que é que anular o arrendamento de linhas da empresa Itapemirim Caixara para a Suzantú companhia do ABC Paulista a decisão é de 23 de junho e foi publicada no dia 21 de julho a aviação Garcia do sul do país está interessada nas linhas rodoviárias que eram prestadas pelas empresas Itapemirim Caixara que tiveram falência decretada pela justiça em setembro do ano passado na mesma decisão da falência a justiça atendeu a pedido da Suzantú para arrendar as linhas e estruturas por dois anos para gerar recursos aos credores do grupo Itapemirim cujas dívidas diretas são de R$ 109 milhões mais alta para R$ 2,39 bilhões contando os débitos tributários a Garcia também apresentou proposta que foi recusada a companhia sulista então entrou na justiça contra o arrendamento para Suzantú mas teve o pedido negado em primeira instância a Garcia então recorreu em segunda instância e pediu antecipação da tutela a justiça negou esta antecipação de acordo com o desembargador são necessárias mais provas sobre as alegações da Garcia de que o arrendamento para Suzantú não é vantajoso para o magistrado qualquer decisão antes da análise aprofundada do tema pode causar prejuízos irreparáveis contra os credores do grupo Itapemirim em sede de cognação sumária não vislumbra a presença dos requisitos da medida postulada tendo em vista que após convulação da recuperação judicial em falência houve o arrendamento de todas as linhas e guichês operadores pelo grupo Itapemirim a empresa transportadora turística Suzano em caráter temporário emergencial em razão da proposta tecida como mais vantajosa a massa falida dado o pagamento mínimo mensal da quantia de 200 mil reais o desembargador considerou as dificuldades no início das operações pela Suzantú apesar de a decisão sobre o arrendamento ter sido em 21 de setembro do ano passado somente em 4 de março deste ano foi realizada a primeira viagem entre São Paulo e Curitiba mas para o juiz isso não pode ser motivo para antecipar uma decisão do exame dos autos principais nota-se que houve uma dificuldade inicial na exploração das linhas dada a necessidade da empresa arrendatória providenciar a integridade do documento exigida pela agência reguladora para exploração do transporte rodoviário interestadual mostrando-se prudente aguardar a vinda de maiores elementos para análise do pleito recursal proposto agora um perigo genérico de dano sem que seja viável afirmar estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 995 parágrafo único do CPC de 2015 A aviação Garcia alega que além de sua proposta ser mais vantajosa em percentuais de retorno sobre as vendas de passagens por já operar no transporte rodoviário interestadual ter garagens guichês e uma grande frota de veículos deste tipo assumiria as linhas de forma mais rápida trazendo recursos antes para os credores As diferenças das propostas da Suzantur que constituem a empresa Nova Itapemirim para as operações e da Garcia são basicamente a Suzantur o repasse a massa falida de 1,5% sobre o valor obtido nas vendas de passagens com 200 mil reais por mês como garantia mínima e para Garcia o repasse a massa falida de 1,65% sobre o valor obtido nas vendas de passagens sem nenhum valor mensal como garantia mínima a análise do recurso continua mais sem antecipação pedida pela Garcia Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus rodoviário deixou vários feridos na manhã deste último domingo dia 16 de julho o acidente ocorreu na rodovia estadual MS-337 que faz a ligação entre os municípios de Bataguaçu e Santa Rita do Pardo de acordo com o corpo de bombeiros do Mato Grosso do Sul o ônibus seguiu viagem com 35 passageiros e saiu de Corumbá para São Paulo todos os feridos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre os feridos estava o mais distante a causa do acidente desconhecida como informa as autoridades a polícia civil deve investigar o caso a partir do laudo da polícia científica um ônibus da empresa Transportes Blanco acabou avançando o sinal de uma cancela e bateu em uma composição de passageiros da supervia o acidente ocorreu na madrugada da última terça-feira dia 18 na Avenida Lenir Ferreira perto da estação de Japeri na Baixada Fluminense deixando 13 pessoas feridas a supervia empresa que é responsável pelo ramal de trens informa que a colisão ocorreu por volta de 4h35 da manhã a concessionária afirma que o motorista do coletivo avançou o sinal e acabou atingindo pelo ônibus atualmente os passageiros seguem com medo de viajar nos ônibus lembrando de acidentes anteriores a ligação ferroviária entre Japeri e Paracambi portanto permaneceu suspensa como informou a supervia o corpo de bombeiros do rio informou que os quartéis de Paracambi e Seropédica foram acionados às 4h47 da manhã a empresa é conhecida por acidente ao longo das viagens na região os feridos acabaram sendo levados para o hospital geral de Nova Iguaçu e para o hospital municipal São Francisco Xavier em Itaguaí a agente do SAMU também atenderam a ocorrência encaminhando alguns feridos para a policlínica de Japeri o ônibus fazia a linha engenheiro pedreira central e seguia viagem lotado já que nesse horário muitos trabalhadores seguem viagem um ônibus urbano da empresa Nossa Senhora de Aparecida acabou tendo o eixo traseiro sodo quando trafegava pela rua Vargas Pereira de Costa no bairro São Judas Tadeu o acidente ocorreu na manhã desta última terça-feira dia 18 e chamou a atenção de passageiros e moradores pela precariedade no transporte municipal esta não é a primeira vez que ônibus perdem o eixo traseiro em operação no estado de Minas Gerais uma colisão envolvendo dois ônibus rodoviários sendo um da aviação útil que seguia a serviço da Rápido Federal na tarde desta última terça-feira deixou um morto e diversos feridos na BR-060 na cidade de Anápolis em Goiás o corpo de bombeiros do estado informa que um coletivo branco seguia parado no acostamento da rodovia no sentido Brasília quando o ônibus da aviação bateu no ônibus parado a corporação informa que o motorista do ônibus parado e que seguia realizando manutenção do veículo morreu no local a agente do corpo de bombeiros da Concessionária Triunfo com Cebra e do Serviço de Emergência do SAMU atenderão a ocorrência todos os feridos acabaram encaminhados para hospitais da região o estado de saúde deles acabou não sendo informado bandidos acabaram incendiando um ônibus urbano que opera a linha 600 a ação criminosa teria ocorrido no bairro Padre Zé por volta das nove da noite dois bandidos acabaram abordando o coletivo e em seguida agrediram o motorista com coronhadas após a agressão eles atiraram gasolina e botaram fogo no coletivo ao menos quatro pessoas que estavam no ônibus precisaram de atendimento no hospital de trauma de João Pessoa na Paraíba o motorista que tem 55 anos sofreu queimaduras no corpo e está internado em estado grave uma outra vítima de 40 anos também passou por procedimento médico de emergência e também está em estado grave uma unidade de saúde e informa que outras duas pessoas já receberam alta hospitalar o caso está sendo investigado pela delegacia de homicídios nenhum bandido foi preso até o momento uma colisão envolvendo um carro e um ônibus da EMTU chamou atenção em Mogi das Cruzes na região metropolitana de São Paulo a colisão ocorreu na última terça-feira na Avenida Manuel Bezerra Lima Filho no centro cívico da cidade com a batida o coletivo acabou batendo em um muro de uma universidade não houveram feridos um ônibus rodoviário da Expresso Princesa dos Campos acabou saindo da pista da BR-277 a polícia rodoviária federal informa que o motorista perdeu o controle da direção próxima à Praça do Pedágio em Cascavel na tarde desta última terça-feira dia 18 de julho os passageiros que seguiam viagem para Curitiba se assustaram quando o Curitiba saiu da rodovia e por pouco não tombou a PRF informa que o ônibus só parou após ultrapassar a área de acostamento ninguém ficou ferido uma colisão entre uma carreta e um ônibus rodoviário da aviação Santa Isabel deixou alguns feridos na tarde desta última quarta-feira de 19 de acordo de acordo com informações preliminares a carreta que seguia no sentido contrário tombou e atingiu a lateral esquerda do ônibus no trecho da Serra de Israel em Unaim em Minas Gerais agentes do Serviço de Emergência do SAMU acabaram acionados para ocorrência e os feridos acabaram levados para um hospital da região além que o ônibus atuava bem como o número de passageiros não é conhecida a causa do acidente é desconhecida como informa as autoridades a polícia civil e deve investigar o caso a partir do lado da polícia científica uma colisão envolvendo uma moto em um ônibus rodoviário da empresa São José Viagens acabou deixando um morto na noite desta última terça-feira de acordo com o corpo de bombeiros de Minas Gerais a colisão entre os coletivos teria ocorrido por volta de 7 e 10 da noite na BR-356 em Itabirito o homem que pilotava a moto identificado como Adenilson Gonçalves de Nascimento de 52 anos morreu no local o conduto do coletivo afirmou aos agentes do socorro que o motociclista invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o ônibus a vítima acabou atendida na encaminhada para a UPA de Itabirito contudo não resistiu aos ferimentos o ônibus retornava de Caldas Novas em Goiás com 54 passageiros e passou por uma perícia os passageiros precisaram ser embarcados em outro coletivo a causa do acidente é desconhecida como informa as autoridades e a polícia civil deve investigar o caso a partir do laudo da polícia científica um ônibus rodoviário da Transcota Turismo acabou perdendo uma roda na BR-356 na altura do distrito de Cachoeira do Campo em Ouro Preto na região central de Minas Gerais o incidente ocorreu na última quarta-feira e foi registrado por câmera de segurança de um comércio às margens da rodovia a roda se soltou do coletivo em movimento e por pouco não atingiu um carro e uma moto que trafegavam na rodovia no sentido oposto em seguida a roda bateu em uma peça de artesanato alçou o voo e continuou rodando em alta velocidade mesmo sendo uma das rodas o coletivo segue por alguns metros antes de parar totalmente deixando os passageiros apreensivos os clientes da empresa de ônibus reclamam das condições dos ônibus que operam o trecho entre Cachoeira do Campo e Ouro Preto a empresa de ônibus ainda não se manifestou sobre o incidente até a publicação desta reportagem o motociclista acabou ferido na noite desta última quarta-feira após colidir contra um micro-ônibus na rua Charlotte no bairro Cidade Nova na zona norte de Manaus segundo informações preliminares o motociclista tentou desviar de lixo que estava na rua e acabou batendo no coletivo a vítima que não teve identidade revelada acabou tendo ferimentos graves ao tentar pular da moto antes da colisão agentes da polícia militar do Amazonas foram acionados para o local assim como o serviço do SAMU o homem acabou socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar não há informações sobre o estado de saúde da vítima um ônibus rodoviário da aviação útil acabou batendo na traseira de um caminhão nesta última quinta dia 20 de julho o acidente ocorreu na altura do quilômetro 554 da rodovia Redes Bittencourt entre os municípios de Cajate e Barra do Turfo o coletivo estava a serviço da expressão de transportes na linha Uberlândia a Curitiba e transportava 24 passageiros no momento da colisão a vítima uma senhora de idade ficou com as pernas prensadas nas ferragens e precisou de apoio da concessionária artérias para retirada do banco a mesma seguia consciente mas com dores devido a gravidade da batida segundo informações preliminares um carro teria causado o acidente com um ônibus que acabou batendo no caminhão a frente do ônibus ficou totalmente destruída a causa do acidente é desconhecida como informa as autoridades um ônibus da aviação graciosa acabou perdendo no freio quando descia o trecho da serra da BR-376 o ônibus seguia de Curitiba com um destino a Guaratuba na manhã desta última sexta-feira quando o motorista percebeu a falha no sistema de freio o rodoviário como conhece bem a região na altura do quilômetro 671,7 da BR-376 jogou o coletivo para a área de escape evitando um acidente maior a polícia rodoviária federal e a concessionária artériis litoral sul acabaram acionadas para a ocorrência dois passageiros precisaram de atendimento em hospital da região a empresa de ônibus acabou disponibilizando outro coletivo e seus clientes puderam seguir viagem em segurança A TF-X Motors aumenta sua oferta de ônibus elétricos com a chegada do modelo articulado de 18 metros o Azuri A18BR o modelo tem seu lançamento oficial em plataforma virtual no centro técnico da marca com direito a customização e interatividade pelos usuários da experiência o novo modelo complementa a linha de ônibus elétricos da marca ao lado do veículo padrão Azuri A12BR e do rodoviário FA10BR o articulado e com capacidade para 130 passageiros Urbano Azuri A18BR desembarca no país com todas as configurações que transformaram essa linha de produtos em mais tecnológica do mercado de ônibus elétrico veículo integral 100% elétrico piso totalmente baixo elevada autonomia com possibilidade de recarga rápida e total acessibilidade a versão nacional contará com equipamentos de nomadas empresas de componentes atuantes no Brasil e já presentes nas outras versões da marca como a ZF eixos e suspensões bolche sistema de direção SATL baterias SATs amortecedores Dana motor elétrico Mobtec itinerário eletrônico fanavide vidros e parabrisas alcoa rodas de alumínio wabico sistema de freios e grammer assentos de motoristas e passageiros as baterias do modelo Azuri A18BR é equipado com bateria CATL de LFP fosfato de ferro lítio de última geração reconhecida internacionalmente por alta confiabilidade e durabilidade tem capacidade total de 564 kilowatts e está distribuída em 18 packs alocados na parte traseira e no teto contribuindo para uma perfeita distribuição do centro de gravidade do veículo as baterias possuem garantia de 8 anos ou em 4000 ciclos com autonomia de 270 km o motor elétrico aliado ao estilo de condução do condutor pode aumentar a autonomia em até 30% seja em descidas íngremes ou em frenagens convencionais o sistema funciona como um gerador de eletricidade também chamado de processo de regeneração gerando energia extra e assim incrementando a autonomia do veículo além disso o ônibus possui painel 100% digital e retrovisores digitais com imagens de 360 graus e também acessibilidade performance economia e conforto para o motorista equipes do DETRJ estiveram na garagem de mais 2 empresas de ônibus nesta última segunda-feira dia 17 para verificar o estado de 14 coletivos 10 deles foram vistoriados da empresa TREO 5 dos coletivos foram reprovados por mau estado estado de conservação já na garagem da empresa Nossa Senhora do Amparo 4 ônibus novos foram vistoriados antes da incorporação na frota mas ou foi reprovado por problemas na plataforma elevatória é importante ressaltar que os coletivos que são reprovados passam por nova vistoria após as empresas solucionarem os problemas ficando à disposição da população 6 multas foram aplicadas em um ônibus da empresa Alto Minho devido reclamações de irregularidades recebidas pela ouvidoria do DETRJ a operação verificou as condições dos coletivos que operam a linha 601 Belfor Rojo Nova Iguaçu e 600i Nova Iguaçu Belfor Rojo os agentes flagaram descumprimento dos quadros de horários falta de documento obrigatória pneus em mau estado de conservação descumprimento de normas de acessibilidade além da utilização de veículo que não era de propriedade da empresa a Wimob plataforma de viagens de ônibus 100% digital está com ofertas semanais para trechos ser selecionados durante o mês de julho quando a empresa comemora três anos de operação nesta semana o trecho em promoção é Belo Horizonte no terminal JK ao Rio de Janeiro Bossa Nova Mal com passagens por R$ 39,90 nos dois sentidos na categoria Premium e compartilhado em 28 de setembro às 11h30 da noite a promoção é válida até hoje dia 25 enquanto houver assentos disponíveis para garantir o desconto o passageiro deve selecionar a categoria data e horário exatos definidos para a promoção o preço é atualizado direto no carrinho e não há limite de compras por CPF a UiMobile oferece ainda mais 20% de desconto na primeira compra basta adicionar o código 1RA20 no carrinho os bilhetes podem ser adquiridos pelo site aplicativo ou canal de vendas pelo WhatsApp da empresa o pagamento poderá ser feito por cartão de crédito em até vezes sem juros via Pix ou por transferência bancária na categoria Prêmio os viajantes contam com apoio para pés e pernas na poltrona espaçamento de 48 centímetros entre os assentos e reclinação de até 150 graus os lugares são separados por cortinas e os ônibus contam com Wi-Fi tomadas USB e controle individual do ar-condicionado e antes de finalizar uma última notícia começou a circular em Guarujá no litoral sul do estado de São Paulo no último domingo o ônibus turístico com tarifa reduzida de 15 reais para 1 real de acordo com a prefeitura o itinerário funciona somente aos domingos e a medida tem como objetivo fomentar o turismo numa baixa temporada aproveitando as férias escolares e não tendo prazo o término os passageiros tem 3 opções de horários com preço mais barato aos domingos 2h30 4h30 e 6h30 da tarde no sul do país a tarifa técnica do transporte coletivo de Maringá no Paraná cai de 7 reais e 5 centavos para 6 reais e 80 centavos apesar do valor reduzido o passageiro continua pagando os mesmos 4 reais e 80 centavos então essas foram as últimas notícias informações e ocorrências do mundo rodoviário não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você espero que tenham gostado do vídeo uma boa noite para todos e até a próxima mais e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.